eu vou pedir para ele limpar aqui e eu vim aqui, olha o que eu achei olha, pode me fazer um manchetinho olha, o que deu para ver? essa peste está boa, essa peste está boa oh Birão vem cá o que é? o que é? o que é preguiçoso da porra? o que é que eu estou fazendo, perdão? tinha uma coisa preguiçosa vem aqui para ajudar e o que? eu não acredito, eu não acredito em nada eu não acredito não vem aqui rapaz, é uma coisa de terra, porra que terra, perdão? vai te lascar, tu é uma coisa preguiçosa da polégia, perdão sério mesmo, porra oxe o que é que esse negócio é que o seu casamento está deitado? eu não estou deitado não, infeliz eu estou limpando aqui, seu porra eu estou vem aqui, vem aqui eu nunca vi uma coisa bater tanto buraco nesse caralho aqui eu nunca vi não por quê? por quê? por quê? tu não perde nada ainda eu estou com a renda de disco você está com o quê? você está com a renda de disco você tem a renda de preguiçoso você tem muita renda de preguiçoso é sério tira aqui vai varrer aqui essa bagazinha tu não fez nada ainda eu vou varrer tira as madeiras aqui isso que eu não consigo ficar em minha baixa não na casa da coluna sai de mim, sai sai de mim cara de rapariga tu é morto, morto, morto tira aí vai pra lá eu estou preguiçoso do caralho, porra preguiça da porra não sabe fazer isso aqui não, ó é casa da coluna ai ó ai ó só isso ó ai ó preguiça da moleque, homem viu? ai ó ei peraí o que é isso que tu jogou? jogou uma coisa hã? não é barroca não é pra limpar essa moleque? e o que era isso que tu jogou? joguei as tábuas ali jogou o quê? tábua, tábua, tábua as tábua? sim e onde sabe tu que era pra jogar as tábua? cê mandou ela limpar seu galinho rapariga então eu disse o quê? virou ela, ajuda ela a limpar aqui e tu tá fazendo o quê? ela limpar pra mim é isso ah limpar pra mim é isso? isso aqui é régua isso tá pra guardar régua tem que guardar entendeu? olha o resto das coisas eu vou jogar pega essa daqui pra jogar também já é o morão menino, é doido é hã? ó tu inventou esse negócio de sernano de disco ai só pra não fazer nada só pra não fazer nada e tu é uma preguiça da desgraça do tú porra sério mesmo porra olha ó pra que ele tá ajudando? é pra que ele ajuta isso? pra que ele ajuta ai? essa moleque tá aqui viu? bota pra cá esse pau ai oi? bota esse pau pra cá cê dois pau burro da pé burro bota ai também o quê? burro? ai ó ai 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 eita porra ai BB 1985 vamo lá ai Ai, eu vou lá, pô! Eu vou lá, pô! Ai, eu vou lá, pô! Vai, 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 vai! Vai falar a porra, serve mesmo, serve mesmo! Brincadeira, brinca, brinca, brinca! Vai, vai, vai! Vou tirar, vou tirar, vou tirar aqui! Eita, tá demais! Vai do meio, aquele rapariga da desgava! Oxe velho, pô! Tu é doido, aquele rapariga do caralho! Olha! Vai te lascar, pô! Vai te lascar, pô! Vai te lascar, pô! Tu é doido, pô! Filha cara de rapariga, rapaz! Bicho, não quero fazer nada, não! Oxe! Vai te lascar, pô! Porra! O que é que eu falo a boca em casa, hein? Não adianta você achar por caralho, essa peste! Achar pra quê? Cachorro doido! Eu não quero nem comer com você! O morão pegou no meu dedo! É aqui, eu não tenho culpa de nada, não! Se o sábio tava aqui, eu tenho culpa! Eu vou jogar fora, vem aqui! Você sabia! Sabia não! Vem aqui! Sabia não! Vem aqui! Sabia não! Vem aqui! Sabia, quero fazer com você não! Eu não quero comer com você! Fica aí só! Cala de rapariga, pô! Negocinho pra você não, pô! Fede mesmo! Você tem essas maníveis! Você é muito feio! Você quer ajudar a pessoa a ir pela metade! Primeira metade, porra! Primeira metade! Vem praiaçada no carro! Eu vou limpar o resto! Eu tô com a dona barriga aqui, porra! Poxa! Você que tava com medo de um sapo! Vem aqui, vira merda! E não é um sapo não! Cara de rapariga, você é um cururu! Fila peixe deste tamanho! O desgraça deste tamanho! Me dá a mesma coisa! Põe, fica aí só que eu tô fora! Eu tô fora! Eu quero dizer que você tem medo de sapo! Viu? Não quero nem conversa! Você tem medo de perereca? Perereca não! É outra coisa! Ah! É outra coisa, é? Viu? Vou te lascar, pô! Viu? Vou te lascar, pô! Você tem medo de perereca, é? Você tem medo de perereca, é? Você tem medo de perereca, é? Ai, braga de rapariga! Vi safa! Olha! Eu vou mandar secar aqui, vou! Viu? Vou te lascar, porra! Vou te lascar! Viu? Eu não confio em tu nem dormindo mais, perão! Sério mesmo! Sério mesmo! Eu não confio em você mais, não! Olha, Viral, deixa eu falar uma coisa logo sério! Não diga não! Ou você me ajuda aqui, ou eu também não faço mais nada nessa casa! Eu não faço é nada, perão! Eu não faço é nada! Eu não vou pedir pra você, não! Não faço não! Não quero nem conversa! Chaca, patei! Chaca, patei! Palhaçada! Palhaçada! Eu nunca vi uma chaca, patei! Palhaçada! Palhaçada do caralho! Palhaçada! Vai, fala aí, pai, que eu tenho medo de você! Vai com o seu rabo! Vinha pra perto, se você for! Vinha pra perto, aqui, se você for! Vinha pra perto, aqui, se você for! Vá! Vá pra caralho do caralho! Vá! Vá! Ei, esse aqui não mato não! Esse aqui é Chico, é conhecido! É o quê? É Chico! Eu crio ele! Chico, Chico, é seu rabo! E daí, um bizorinho aí pra dar ele? Sai fora! Não quer nem conversa aí, irmão! Fica aí com o seu Chico! Viu? Fica aí com o seu Chico que eu tô fora! Tô vazando! Tô vazando, viu? Um caba tem um caba desse aqui, não tem nada na vida! Ah, foi que tão cuidado! Um caba com um homem desse, a minha coisa não tem ninguém na vida, não! Eu também não vou arrumar mais, não! Eu também não vou arrumar sozinho! Oxi! Ah, vamos! Vem pra aqui, homem! Vou não! Vou não! Bora! Vou não! Não quero comer não, meu irmão! Eu juro pro Deus, não quero nem conversa com peixe de sábado! Não quero nem conversa com mentira! Vai lá, você tá trabalhando? Vai lá sozinho, você não tá lá? Tá lá? Tá lá? Você sabia que tinha sábado ali? Ele me chamou pra levar pra eu ter estresse! Viu? Você sabia! Olha ele aí, ó! Olha ele! Olha ele! Eu vou jogar ele em vocês, viu? Ei, Dudu! Eu vou jogar ele em vocês! Vai lá, mas para de... De que eu passei nos seus piados! Eu já falei em vocês! Você para de brincadeira! Eu já falei em vocês! Tu viu, seu cara de rapariga? Fala com esse sábado, pô! Ele sabia que tinha sapolé, me chama! Tu é homem! Tu é homem! Tu é homem! Eu sou homem sim! Tu é homem na frente de um jeque! Eu sou homem! Vai se lascar! Viu? Na frente de um jeque, tu é homem! Ó, inferno! Vai pra cá do caralho, vá! Aí, o bichinho já ficou lá de novo! Se vira! Se vira! Meu Jesus Cristo! Fica aí, mas ele! Você amarece com ele? Eu tenho medo da peste também! Você amarece com ele? Vai deitar um pouquinho! Você vai deitar! Vai deitar! Você viu que eu queria limpar! Você vai deitar! Você que não foi me ajudar! Você que não foi me ajudar! Você tá deitado! Você que não foi me ajudar! Eu vou me ajudar! Eu vou te dar uh... Uh! Uh! Uh!